É mais uma do Kevinho, cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz No baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz No baile funk com as amigas Olha o que ela faz No baile funk com as amigas É muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não briga com ela não Olha a explosão Quando ela bate Com a bunda no chão Quando ela mexe Com a bunda no chão Quando ela joga Com a bunda no chão Quando ela farra E o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate Com a bunda no chão Quando ela mexe Com o bumbum no chão Quando ela joga Seu bumbum no chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Obrigado.